O mistero, cuida dele, para de fazer ele sofrer. Ah, senão você pega ele pra mão e leva ele pra ser feliz ao seu lado, é isso? Se eu pudesse, se isso dependesse de mim, se ele me quisesse, pode estar certa que era isso exatamente o que eu faria. Sai daqui, Cristal. Sai daqui. Som da minha frente. Tchau, tchau.